Suspenso há dois anos por conta da pandemia, a capital voltou a receber um simpósio realizado pela Federação das Unimédios de Santa Catarina. A 18ª edição do evento segue até amanhã e apresenta inovações na área da saúde. A programação inclui palestras e feira de negócios. Cooperativas médicas de todo o estado estão compartilhando ideias e inovações. A Unimédio da Grande Florianópolis trouxe para o espaço uma solução desenvolvida durante a pandemia. Inspirada em modelos americanos e chineses, a Dr. Wu é a primeira cabine do Brasil de atendimento médico totalmente digital e com funcionamento 24 horas, sem interrupção. A pessoa chega, primeiro ela se identifica com o CPF e com isso a gente consulta a nossa base para trazer o nome dela. E por ser tratado de um alto atendimento, ela tem um sistema de voz que dá as instruções para que a pessoa possa fazer essas aferições. E os equipamentos começam a falar diretamente com a pessoa e dando as instruções para que ela meça a temperatura corporal. E depois, numa plataforma, ela mede altura, peso, pressão arterial, frequência cardíaca e percentual de gordura. Logo depois dos exames, o paciente é conectado remotamente com um médico que faz uma avaliação e, se for preciso, encaminha para uma consulta presencial. O sistema é seguro e preserva o sigilo de todas as informações. Cinco cabines estão instaladas e funcionando em empresas de grande porte na Grande Florianópolis. A ideia da Dr. Wu nasceu na Unimédio da Grande Florianópolis e o projeto foi idealizado por meio de parcerias. A gente precisava de uma solução para trazer isso aos clientes. Então a gente trouxe alguns parceiros especiais, já especialistas no mercado, para poder fazer tudo isso acontecer. A Unimédio da Grande Florianópolis atua há meio século com saúde suplementar, sendo uma das mais inovadoras do Estado. Uma das apostas está no Base U, um hub de inovação, para acelerar projetos na gestão de saúde e conexão entre a cooperativa e os clientes. Nós estamos numa área bastante tradicional de negócio, que é a assistência à saúde. Mas a gente consegue ver que, através de metodologias de inovação, a gente consegue desenvolver rapidamente, às vezes, soluções para tornar alguns processos nossos, internos, e principalmente os processos que envolvem a assistência aos clientes. A gente consegue desenvolver soluções de forma rápida e bastante efetiva, através, às vezes, de uma simples reavaliação da forma como o processo é feito. Porque inovação não é necessariamente tecnologia. Inovação é você achar formas diferentes e formas mais eficientes de realizar processos, às vezes, que você já está realizando.